Vamos trazer mais informações sobre o oitavo Com Café, Xero Amaral. Com apenas 25 anos, o indígena Tauan Aruá, morador de alta floresta, foi o grande vencedor da oitava edição do concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia Com Café. Estou muito feliz de ter ganhado o primeiro lugar, só tenho a agradecer a Deus e por essa bênção que ele está proporcionando mais uma vez na minha vida e na minha família. Café de qualidade. Foi assim que o produtor definiu a sua marca. Nossa etnia Aruá, nós povos indígenas lá, a nossa marca Café Aruá produz café de qualidade. A gente tem a oferecer ao Brasil e ao mundo o nosso café. Durante o concurso do Com Café, as amostras de café de Tauan e dos demais produtores passaram por triagem e foram codificadas, mantendo o sigilo da origem de cada lote. Além do prêmio principal, o Com Café tem premiações por cafés regionais. Ao todo, na edição deste ano, o total de premiação chegou a 264 mil reais. Para o governador do estado, Marcos Rocha, o concurso valoriza ainda mais o café de Rondônia. Vários produtores mostrando os seus produtos, mostrando como, inclusive, conseguiram aumentar mais ainda a qualidade. É o concurso de valorização do nosso café. Mas valorização daqueles que colocam as mãos na terra. É para produzir esse café que hoje é referência no Brasil. Um café que está como uma das maiores produções brasileiras, mas é o café que ganhou a qualidade no processo Conilon, lá em Minas Gerais, inclusive. Então, parabéns aos nossos produtores. O que o governo do estado de Rondônia faz, e essa é a minha obrigação, é dar o meu melhor. É cada secretário dar o seu melhor, para que os nossos produtores também consigam dar o seu melhor. E essa união é que está fazendo a diferença. O governador ainda ressaltou a importância de fortalecer a economia do estado. Não vamos perder a nossa força. Vamos continuar fortes e fazendo com que o nosso produto, não só o café, mas todos os produtos de Rondônia, sejam valorizados. Olha só, milho, a nossa sódia, o café, a carne. Eu vi ali, é bom que todos os produtores saibam, há uma grande chance de produção também suína. Então, a gente tem que aumentar a produção suína aqui no estado de Rondônia, que o mercado asiático espera por isso. Então, é isso. Vamos produzindo, vamos trabalhando em conjunto e fortalecendo a nossa economia e a nossa geração de emprego e renda. É o com café. É o com café. É o com café. É o com café.